Olá, essa mensagem agora vai principalmente para você, para você mulher, para você mãe, para você filha, para você que valoriza a sua condição da mulher. Eu sou um governador que tem por obrigação proteger as mulheres. Eu defendi esta causa durante a campanha que me elegeu governador de São Paulo e estamos exercitando exatamente esse campo de proteção à mulher. Tínhamos uma única delegacia da mulher funcionando 24 horas por dia no estado de São Paulo. Em seis meses, colocamos dez delegacias da mulher funcionando 24 horas por dia. Em seis meses, criamos o aplicativo da mulher, o SOS Mulher, para que mulheres sobre o esquema de proteção pudessem acionar com um único botão, em menos de dois segundos, o acionamento da polícia. E em menos de 15 minutos, um policial estará ao lado dessa mulher ameaçada de agressão. Além disso, todo um sistema de integração, polícia civil e polícia militar, para ampliar a proteção a você mulher. E agora, esta nova etapa envolve também uma campanha de televisão. Assista o filme, que estará no ar a partir de hoje à noite, nas redes de televisão em todo o estado de São Paulo. Você se acha muito macho, né? Por ameaçar, por humilhar, por bater em mulher, você se acha o valentão, né? Mas é covarde. Nós estamos de olho. Seus vizinhos, sua família, até gente que você nem conhece. Nós vamos te denunciar e você vai ser preso. Para combater essa violência, o estado criou dez delegacias da mulher 24 horas e o aplicativo SOS Mulher. Violência contra a mulher, não tolere, denuncie. Governo de São Paulo, estado de respeito.